Vou dar aquele jambzão Ah vai caralho, vai vai Dinado Ah tá, porra ficou parado ai Ah não, não, não Fui embora Caraca cross Eu rodei aqui né Ah não, nossa Nossa, nossa Taltão Nossa, ai caralho Ah caralho Peguei Meu Deus Nossa, velho Ai Dinado Eu saia, eu saia, escorreguei Moleque, isso aqui é muito maneiro Moleque, parece parque de diversão essa porra É muito dificil se ficar em pé Sai Dinado Tô dando umas Tô dando umas devitadas monstros aqui Quem que tá lá atrásão em ultimo Caralho André Mano, tem que cair certinho, eu não consegui Nossa, Bruno bateu ali E o Bruno caiu? Eu caio da pedra Não cara, ele quica maluco Ai, 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 ai Calma, fui, fui embora Não cara, caralho Ah não tem outra, é mentira, tem outro Puta que pariu, carro virou É um lixo É um lixo Parede azul ai Que é pra fuder Ô Claudio, eu caí no ultimo ali Que já vai pra plataforma reta Claudio Que merda, eu quase caí ali mano Tivei bem na pontinha Que momento vocês tão fazendo Pode kickar? É isso ai Dá uma batidinha Vamo lá Vamo lá, agora vai Vamo lá, agora vai Errou, agora Pegou check point Agora, agora Quem pegou check point? Aí, certinho Eu e o Bruno tamo aqui já engasado Lá na frentona Ai, caí malzão Tem caí ser headdinkzinho no chão É, se freia é pior, cara Se você freia é pior Caralho, vai tão desgovernado Ele pula no bagulho ali É, então Por isso que eu tava falando Que eu tava dando essa driftada lá É, tem que ir bem ratinho E bem paralelo ao bagulhinho Ao container Ah, eu quero ganhar Não, não quero não Não, cara Combate Ah, o DJ Tenta deixar o carro inclinado Tenta deixar o carro inclinado pra baixo Conforme os containers aí As plataformas Tem que deixar ele alinhado Ah, eu minto Que ele pega a aderência certinho Dorei a corrida Ah, muito fácil, cara Não, não, não Carro nem se mexe Não, não 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 Tem segredo não, DJ É isso aí Quando você for cair Conforme a rampa tá, tá ligado Pra baixo assim Deixa ele alinhadinho com a rampa Ué, bati aqui na plataforma, cara Ai, não Não, não Peguei, peguei Caralho, na moral Ó, DJ Se você dizer que você não vai chegar Levanta o carro um pouco Que ele pega tipo Tô ligado, tô ligado Tô ligado Não, mas eu Nossa, o cara rodou ali O André não bate ME, André Que piada Que piada Eu não fiz nada Não foi pra mim Esse é o objetivo dele É, ele não fez nada O DJ tá batendo numa parede invisível no meio Como é que eu vou tirar o carro? Caralho, na moral Espera aí, já Por favor Caramba, foi perfeito agora Caralho, que loucura Caralho, que loucura Lá, lá, lá vai Aí Ó, novo 4, 2 Desculpa Nossa, vários aqui Calma aí Calma aí Lê aí, ô Christ Bom Eduardo Benevides Ou Benevides É um novo E tem o outro sumiu Só ficou um ali O outro não deu pra ler Pô, eu vou ver já Caralho, eu consegui Pegar o checkpoint Foda-se Caralho Peguei mais um checkpoint Foda-se Caralho 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 Mas tem que ter um bem pretré... Sempre pá, com um caótico, ouvi-a Caralho Caralho Não teve bomba, não teve nada Cobs Data Caralho 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 Richard Caralho Eduard E aí, DJ, tá me vendo aqui na ponte? Tá me vendo aqui na ponte? Não tô vendo nada, peraí. Vamos ver quem consegue derrubar. Vamos ficar todo mundo embolado aqui, quem conseguir passar. Se eu pudesse aproveitar, vai ver. Tá na tua frente. Ó, novo patrocinador, hein? Sei que... Sei que... Como é que é? Sei que tu quer ler Benjamin. O cara manda mensagem patrocinando. É. Bora, gente. Caralho, peraí. Vamos embora, vai de nada. Vai, anda com essa banqueira aí. Anda com essa merda aí, cara, vai. Caralho, que carinho ridículo. Caraca, os três juntinhos ali, três juntinhos. O Croiser rodou ali. Olha, esse é uma centopeia humana. Eu sei que tu quer ler Benjamin. Cadê o... As famosas megas rampas. Você viu o alto? O famoso... Ah, esse aí já teve. O vagabundinho botou o cara, bota o mesmo nome. Então eu tô masturbando lá. Já, porra, já teve gente com esse nome, porra. Tem que ser mais criativo. Vocês estão perdendo a graça. O bagulho básico. Por isso que é bem mais legal os caras que botam o nome político, né? E tal. É, pode ser aí uns personagens diferenciados aí, porra. Tem tantos. É, cadê o Batman? Não teve aí o Super-Homem? É. É o Capitão América, o Homem de Félix, o Homem-Aranha. Não teve esses caras ainda, porra. Cadê o Teori Zavascki agora? Não tem também. Já teve o Sérgio Moro, o Dilma, o Cunha, o Renan. Aí, vai ter repetreco ou não? Ah, não precisa não. Tá bom assim. Deixa eu chamar o último. Tá bom.